Sejam bem-vindos ao Mestre Mx... Não, pera, calma aí... Seja bem-vindo ao Mestre Mx e mais uma vez... E acompanhe aí sua aventura aqui em Terraria Fargo's Mod... Eternity Mode... Eu quase ia falando Masoquist Mode, né? É, galera, estamos aí pro episódio do menininho garoto Senhor da Lua. Beleza? Vamos lá explicar sobre o Senhor da Lua no Fargo's antes que o pessoal queira me matar. Pessoal, o Senhor da Lua, o Moon Lord, você é obrigado... É obrigatório você jogar com as quatro classes. Por isso nós temos que fazer uma armadura chamada de Armadura de Gaia. Só que pra isso eu preciso de barras espectrais e também casco de besouro. Casco de besouro é fácil de conseguir porque eu posso simplesmente comprar ali da... Nossa, querida Operator, uma bolsa do Goloso. Cadê? 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 Eu posso comprar isso aqui, ó, né? Ectoplasma! E comprar uma bolsa do Goloso. Cadê? Golem. E vem aqui casco de besouro. Ih, olha, vem a machadinha possuída! Tá bom. Beleza? Beleza. Cadê? Gaia, a armadura do Enderson Nunes. Não dá pra fazer, deixa eu ver. E espectral também não dá pra fazer porque eu vou precisar de minerar Clorofinofizer, Miser, Blister. Então, meu amigo, me teleporta para a Chalango. Eu vou ter que pegar bastante daqui de Clorofitsons, né? O que é bem de boa pra nós. Vamos lá. Beleza. Clorofit. Ah, a gente tá bem potente aqui, né? Mas calma, amigos. O Moon Lorde tá aí pra nos provar que... Meu, nem tudo são flores. Na verdade, nem nada. Na verdade, nada são flores. O Moon Lorde tá aí pra mostrar pra gente que, ó... Meu amigo, você se ferrou. Mas a beia, toma meu laser da morte aí. Obrigado. Não quero saber. Sim, pessoal. Moon Lorde ou The True Cthulhu. Sim. O verdadeiro Cthulhu. Vai aparecer aí. Cara, a gente tá muito potente, cara. Isso é verdade. Isso não tem sombra de dúvidas. A gente tá potente aqui. Cadê? Olha o mímico da Diangles. E aí, meu amigo? Vai encarar? Vai encarar? What you use? Olha a velocidade que ele vai, cara. É, tamo potentão, pessoal. É, meu amigo. Potência não tem como. Moleque nem se mete. Cara, eu tô usando martelo aqui. Não, é esse cara aqui. Beleza? Fruto da vida eu nem vou pegar, porque já tô com a minha vida máxima. Beleza. Vou vir pra cá. Show. Eu acho que eu já tenho um clorofite suficiente, hein? Beleza. Vamos, então, voltar pra base. Meus espelhitos, espelhôncios. Beleza? Deixa eu só marcar a amadura de Gaia aqui. Show. E vamos, então, fazer aqui a barra de clorofilos. Beleza. Vamos fazer a barra e as espectrais. E vamos fazer a amadura de Gaia. Beleza. Gaia Plate e Gaia Helmet. Beleza. A armadura de Gaia, ela tem uma propriedade especial dela ser uma armadura feita pras quatro classes do Terraria. Ou seja, ela me dá dano, me dá dano crítico, aumenta meus minions, me dá melee speed, reduz meu consumo de mana, me dá chance de não consumir munição, aumenta meu número de minions. Enfim. E se eu apertar duas vezes pra baixo, eu entro no modo ofensivo da armadura de Gaia, que aumenta meu dano. pra caramba. Porém, aumenta o dano que eu tomo também. E também aumenta a minha penetração de dano. Enfim. E diminui a minha vida, tá? Mas ela é muito forte, tá, pessoal? A armadura de Gaia. Combinado a armadura de Gaia, eu preciso de fazer uma build universal. Bom, a minha build aqui, ela já tá extremamente boa pra isso. Porém, eu preciso de armas melee, eu preciso de armas ranged, e eu preciso de armas mágicas. Bom, arma mágica, eu vou utilizar as chamas de nébula. Obviamente, porque é a melhor arma mágica pra gente usar nesse momento do jogo. Chamas de nébula. Bom, a minha arma, a minha arma ranger, vai ser o canhão de homem de neve. Pode ser o canhão do homem das neves, não tem problema com esses rockets aqui. Eu acho que isso aqui, de build, tá ótimo pra nós, tá? pra enfrentar esse cara. Vamos lá, dar uma olhada. Bom, minha arma principal vai ser o calendoscópio, mas, tranquilo. Belezinha, essas aqui são as quatro armas bem de buenas aí, pra nós. Vou precisar de umas poções de mana. Belezinha, poção de mana. Caso minha mana venha a começar a ser consumida, eu tenho poção de mana aqui. E vamos lá então, pessoal, pro Moon Lord. Um dos últimos desafios aí. Então ele vai começar como melee. Ou seja, a gente só consegue dar dano melee nele. É, meio pesado, né pessoal? E pelo jeito, eu vou ter que trocar a iluminação do meu jogo, né? Porque nessa iluminação aqui é meio, meio complicado, né? É meio, meio, opa, o laser dele. Beleza. Vamos lá, vamos dando dano melee nele. Trocou, trocou. Ele tá o que agora? Eu não sei o que ele tá. Não dá pra ver? Tá, com essa iluminação não dá pra enxergar nada. Aí a iluminação, vocês estão vendo que a iluminação do jogo tá bem zoada, não dá pra ver nada, não dá pra ver os ataques. Como que a gente resolve isso? Vem vídeo, iluminação, zoeira. Muda pra zoeira. Ok? A iluminação do jogo vai melhorar e a gente vai conseguir enxergar tudo. Olha só. Fica a dica pra vocês aí quando forem enfrentar o Moon Lord e quiserem enxergar bastante coisa na luta. É essa daí a dica maneirovis. Que aí, né? Opa! Aí, aí, meu. Oh, 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 oh. E esse dano aí, meu amigo Moon Lord? Ô, amigo, essa potência aí de dano. Calma lá, meu amigão. Ele poderia entrar no modo Summoner, né? Pera aí, deixa eu só me curar aqui. Beleza, entrou no modo Ranger, ok. Vamos dar dano nele. Opa! Ah, cara, tomei o laser. Vamos lá. Ranger. O problema é tomar o laser dele, né? Ih, eu tô sem poção de cura no inventário. Legal. Parabéns. Congratulations. Joga muito. Joga demais. Dá conta esse garotinho. Tá sem poção no inventário. Mago, ok? Chamas de nébula. Ok, vamos tomar poção. Não é? Tava sem poção de cura. Aí, ó. Meu Deus, eu, eu, eu tomei nébula blaze. Ele tá me devolvendo hits, pelo jeito. Ok. Ok, entendido. Vamos lá de novo. Vamos lá. Melee. Beleza. Vamos lá. Melee, 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 É só não tomar hits. Que a gente tá tranquilo. Ficar meio que girando em volta dele, né? E não tomar nada. Nem as bombinhas de fogo. Nem o super laser maldito da maldição malvada. Beleza. Ok. Beleza. Eu tenho que me curar? Ok. Tenho que usar isso aqui agora. Cadê? Cadê a enfermeira? Cadê a enfermeira? Unimed. Obrigado. Beleza. Vamos lá. Senhor munlordoto. Menino garoto. Beleza, beleza, beleza. Olaser. Olho, olaser. Ok. Mago. Beleza. Vamos lá. Toma a poção de cura. Poção de cura não. Poção de mana. Toma a poção de mana. E vamos indo. Beleza. Poção de mana. Beleza. Olaser. Dash do shinobi. Ele veio o dash do monke, cara. Eu queria o do shinobi. Ok. Ih, veio o summoner. Summoner. E eu não invoquei meus minions, né? Não vi. Não invoquei os minions. Mas tudo bem, tudo bem. Calendoscópio nele. Opa. Beleza, beleza. Calendoscópio nesse cara. Isso aí. Desce o calendoscópio nele. Beleza. Agora tem que esperar ele abrir ali o olho. Abre o olho. Abre esses olhos aí, meu amigo. Ah, não, não, não. Não abre, não. Calma lá. A pegadinha era pra rir. Beleza. Agora ele tá tomando dano de tudo, né? Ele tá entrando no modo void. O modo void ele toma dano de qualquer coisa. Eu vou usar isso aqui, ó. Ah, não. Isso não, né? Calma lá. Beleza. Eu precisava me curar, cara. Mas eu tenho alguns segundos ainda. Opa. Olha o super, hiper, mega laser dele. Ih, caramba. Foi ou não foi? Ou não foi? Não foi. Ok. Eu vacilei na hora de invocar os meus minions. Pesadão. Mas vamos invocar minion, meu amigo. Vamos invocar minion. Vamos invocar minion. Toma. Pega todos os buffs possíveis, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Calma aí. Aqui, 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 aqui. Aqui. Beleza. Vamos mais uma vez. Deixa eu só colocar as armas em ordem, né? Beleza. Agora sim, as armas estão em ordem. Vamos lá. Só de mudar a iluminação, a batalha melhorou... Melhorou, né? Mil por cento, né? Só de trocar a illumination do jogo. Pra vocês verem como esse negócio de iluminação padrão aí... Não tá com nada, né, cara? É, nunca usem a iluminação padrão do jogo em boss spammer, tá? É a dica. A iluminação do jogo padrão em boss spammer é horrorosa. Porque ela, tipo, te impede de ver um monte de coisa, né? Vamos lá. Vamos utilizar o modo de dano aqui. Opa! Nossa, cara. Tomei muito dano. À toa, né? Beleza. Eu queria só me curar, tá? Só queria me curar, tá? Isso. Vem pra baixo. Vem pra baixo. Vem vindo. Cadê a enfermeira? Isso. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Tamo chegando. Não. Legal. Maneiro. Joguei igual um Kotoko. Não mereço. Não mereço. Não mereço o título de mestre Emishito. Beleza. De boa. De boa, cara. De boa, de boa, de boa. Você me pegou dessa vez. Mas não vai ser sempre. Não. Não vai ser toda hora que ele vai me pegar. Não, 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 não. Não. Beleza. Abusar dos dashes, né, cara? É o único jeito. Pena que isso aqui não é teleguiado, né, cara? Se bem, se fosse também, seria bem, bem overpower, né? Beleza. Beleza, ó. Toma o meu super laser. Eu também sei dar laser, cara. Beleza. Cadê a enfermeira? Me cura. Obrigado. Tchau. Beleza. Beleza. O solar é o pior, né, cara? Pra manter o ritual, o solar é o pior, né? Só pra variar. Enquanto isso... Opa! O vortex, ele não é tão ruim quanto o solar, cara. O solar é o piorzão, meu. Quando ele estiver no Nude, eu acho que eu vou usar... Eu acho que eu vou usar o... O Snowman Cannon, né, cara? Nossa, o Nebular Blaze dá um dano muito alto, cara. É insano o dano que esse negocinho dá, cara. Eu acho que é a fase que eu dou mais dano. E olha que eu nem tô de build mágica, hein. Olha que eu nem tô de build mágica, cara. O Nebular Blaze é um absurdo, cara. Eu lembro que da outra... Da outra série, eu também derrotei ele com o Nebular Blaze, se eu não me engano. Eu usei o Nebular Blaze quando ele tava em Null, né? Beleza. Tá bastante chicotada nele, ó. Tá dando até uns lagzinhos muito louco, ah, cara. Aí tu me pegou no lag, hein. Tu me pegou no lag, desgraçado. Não, não. O cara me pegou no lag, véi. O cara me pegou no lag, véi. Ai, não, cara. O cara me pegou no lag, cara. Como é que eu faço agora? Tô sem vida. Tô sem vida, não consigo me curar. Não consigo fazer nada. Não, não. O dash não saiu, cara. Ô, jogo. O dash não saiu, cara. Deixa eu fazer um negócio aqui muito louco. Controle. Mana rápida. Mana rápida. Cadê mana? Cura rápida. Mana rápida. Beleza. Agora posso me curar mana. Que fácil. Pô, o mouse... O dash não saiu, cara. Pô, me roubando, hein, jogo. Me roubando, hein. Mas quando ele abrir o coração, vou usar só o Nebula Blaze, cara. Vai ser o jeito. Porque o Nebula Blaze é o que mais dá dano, cara. Esse cara aqui também dá um dano bom. Mas o Nebula Blaze é muito melhor. Opa, não adianta tentar atravessar o laser dele. Não é... Olha isso, cara. Olha como o solar é quebrado, cara. Nossa, cara. O solar é um absurdo, cara. É muito forte. Aí, beleza. Agora que ele tá no... No Vortex, dá... Dá pra dar uma brincada, né. Só preciso me curar. Pera aí. Cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Meu mouse. Meu Deus, tinha perdido meu mouse. Vou ter que botar uma textura no mouse, né, cara. Pra essas batalhas aí. Esse cara corta a minha regeneração também, né, cara. Mas isso aí é buff... É debuff do próprio Moon Lord, né. Aí não tem muito o que chorar, né. Aí é debuff do próprio Moon Lord. Tem... Fargus. Opa! Não tem nada a ver com essa história, né. Beleza. Aí, Nebula. Beleza. Só tá com o Blazezão na cara dele. Beleza. Só tá com o Nebula Blaze na cara dele. E vamos ser felizes. Ah, cara. Pô, esse laser traçado aí. Esse laser invertido, carpado, flutuante aí. É, meu amigo. O Moon Lord tá potente, galera. E esse negócio de ter que usar todas as classes contra ele não é nada legal. Tipo, não é nada legal no sentido de que é difícil. Vamos lá mais uma vez, né. Tá difícil, pessoal. Ai, usa a Zenith. O Zenith só depois desse cara. Só depois desse cara e a Zenith tá, ó. Uma bosta. Tá nerfada. Nerfadíssima. A Zenith tá horrorosa, pessoal. Que isso, meu amigo? Vocês viram isso aí? Isso aí foi roubado, hein. Isso aí foi roubado, hein. Isso aí foi roubado. Eu atravessei. Eu atravessei o laser. E eu tomei dano do laser. Isso aí me roubou, hein. Isso aí me roubou, hein. Não, não, não. Eu não aceito, cara. Não aceito, meu amigo. Eu não aceito o memo. Memo, memo. Ah, cara. Essas bolinhas de solar. Inferno. Como diria a Carminha? Inferno. Olha esse laser traçado, twist. Carpado flutuante. Essas bolinhas solar que não dá pra quebrar. Olha isso, cara. É muito expande o projétil que dá dano pra caramba. Maldito. Filho da mãe, meu fone ficou preso aqui também. É a vida, né, cara. Olha o laser. Maldito. Carpado flutuante. Tortão pra esquerda naquele pique. Não muda nada. E ponto com. Tá, cadê meu mouse? Tá aqui. Segura. Ah, legal. Maneiro. Eu tô sem dinheiro. Legal. 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 Maneirão, hein. Ah, tá em nébula já, cara. Ah, mas é que eu tô morto já, cara. Maneirão. Tô sem dinheiro. Maneiro. Eu tinha um trilhão de platinas no meu baú, mas ainda tamo com o bug do porquinho. Ainda tamo com um bugzinho chato que acaba com a nossa vida. Eu já tinha umas chamas de nébula? Não, peraí. Calma lá. É isso aqui, ó, que eu quero. Eu quero. Vender uma galera aqui que tá aqui ocupando o meu inventário e não tá fazendo nada. Eu quero me curar com isso. Então, golden shower. Cadê? Que mais? Aí os minérios. Cadê? Barra. Ó, vende aqui, ó. Barra de cogumelita. Não vou usar isso aqui. Não vou usar mais pra nada. Beleza. Ó. Tá aí, ó. Engula. Tudo isso aí. Até isso aqui. Beleza. Uma platina e 50 gold. Eu acho que aqui já dá pra dar uma brincada. Pior que eu tô sem os combinations de magia, de magos e tudo mais, né? E isso aí poderia estar me ajudando. Mas de boa. De boa. De boa. De boa. Não tem problema. O problema é só a fase solar, né? Eu precisava dar um jeito de me livrar de vários desses projeteizinhos aí. Daqui a pouco eu tô metendo. É um... É um encantamento de frost, cara. É o frost enchantment. Daqui a pouco eu tô lançando aí pra nós. Porque olha isso, cara. Quanta quantidade... Opa! Consegui sair. Sem muitas avarias, né? Ah, cara. Ó, consegui atravessar com o Monk, hein? Consegui atravessar com o Monk, hein? Muito bom. Opa, opa. Beleza. Dá dash. Nice. Vamos lá. Tem que manter ele bem baixo aqui, né? Pra eu poder me curar com a enfermeira quando der. Ó o laser. Ah, beleza. Não veio carpado. Ok. Vamos lá. Enquanto o laser não vir carpado, tá de boa. Opa. Ó, cheio de nébula também, é. Ele lança chamas de nébula também, né? Ele sabe que é a melhor magia. Ele sabe que é a melhor magia, né? Ó o laser. Opa. Cara, olha esse spam de projeteis, cara. Que absurdo. Ó, ele lançou mais chamas de nébula ali. Beleza. Virou, virou Summoner. Vamos lá. Vamos tentar quebrar os olhinhos aqui dele. Olha o laser. Carpado twist. Absurdo. Foi um olho. Beleza. Foi o outro. Beleza. Eu tenho que me curar. Beleza, não. Eu tenho poção. Ótimo. Vamos lá. Vamos tentar acertar o terceiro. Ô, caramba. Não, tem que me curar com a enfermeira. Cadê a enfermeira? Ó o laser. Eu tomei do quê, cara? Eu tava no dash. Eu tava piscando, cara. Ah, esse jogo tá me roubando, cara. Ô, o jogo tá me roubando, cara. Pô, eu joguei mó legalzinho, cara, agora. Eu só queria que ele chegasse na última fase. Que é pra eu espancar ele com as chamas de nébula. Era só isso que eu queria. Só isso mesmo que eu queria, cara. Só pra espancar ele com as chamas de nébula. Beleza, meu amigo. Beleza. 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 Olha quanto projétil, cara. Pior que nem pra ser uma arena aberta, né? Igual um Lorde normal. Não, é essa arena fechada que eu não consigo nem fugir pra poder me distanciar dos projetos. Maneirão, hein? Maneirão, como diria o David Jones. Beleza. Vamos lá. Ataquem ele, meus minions. E meu resto de coisas que tenham aí. Ataquem ele. Ataquem incessantemente. Olha o laser. Olha o laser. Beleza. Beleza. Chamas de nébula. Beleza. Ataque nébulas. Ataque. E não tome as chamas de nébula dele. É isso que é importante. Vamos lá. Beleza. Olha o laser carpado aí, cara. Olha o laser carpado em cima do personagem. É, cara. Aqui é GG, né? E aí ele vem vindo bem devagarzinho na velocidade de uma véia, né? Beleza. Não, é isso. Aí. O cara vem numa velocidade de uma véia. Me taca debuff e me taca um laser carpado que vai minha vida inteira. Maneiro o jogo. Balanceado. Né? Era... Se não fosse o laser carpado, a gente tava tranquilo, né? Mas não. Tem o laser carpado, twist, 3000, né? Beleza. Tô quase metendo uma armadura de mago, cara. Só pra enfiar dano nele como mago. Vamos lá. Última tentativa. Se não, a gente vai pro asiático aí. É isso aí, meu. Não tem frescura. Porque... Eu acho que pra esse cara aí, meu, vai ter que ser o asiático mesmo. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, ó. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É muito projetilzinho. Projetilzinho. Um projetilzinho. Meu Deus, cara. Pior que o cara é muito... Ele é muito lento, cara. Vem, meu amigo. Vem, eu quero me curar. Vem. Parece uma véia, cara. Anda direito. Beleza, me curei. Beleza, 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 beleza. Tá tranquilo. Por enquanto, a gente tá conseguindo... Ah, olha o... Olha o laser carpado aí. Olha o laser carpado em cima do personagem. Eu tô morto, né? Eu tô morrendo pra debuff. Eu tô morrendo pra debuff. O laser carpado em cima do personagem. Cara, isso aí... Nossa, cara. Isso aí me tira do sério, cara. Esses... Esses... Laser que vai o HP inteiro e é em cima do boneco. Tipo... O Moon Lord tá aqui. Ele manda o laser em cima de você na tua direção. Na direção contrária, né? No caso que você tá indo. E o que que tu faz? Tu toma. Vamos lá, asiático. Enfia a porrada nesse Moon Lord. Termina o Trager. Então... Abertura 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.